É gol! Bala pro fundo do gol! Pega a cobrança! Defendeu! Pegou! Não entra o pênalti! Pro gol! Bateu e converteu! Pega a goleira! Não entra! E é gol! No cantinho! Foi feliz! Bateu bem na bola! Gol! Foi lá e fez! Boa cobrança! Gol! Bateu e fez! Muita pressão! Tá nos pés dela! Na cabeça dela! Se errar, elas perdem! Pegou! Fim de jogo! É pra comemorar a vaga próxima fase, Caio! Leu bem a cobrança e respondeu bem a essa pressão!